O Redmi Note 13 Pro com 5G é um dos smartphones intermediários mais completos que você pode comprar agora. Smartphone que tem várias características muito positivas e hoje eu quero trazer para vocês cinco grandes motivos que me fariam comprar esse smartphone agora. O primeiro grande motivo que eu quero trazer aqui para vocês não tem nem muito a ver com o smartphone em si, mas com o que vem dentro da caixa dele. Dentro da caixa nós temos uma capinha muito da bacana que protege para caramba esse smartphone. A Xiaomi está mandando muito bem nessas capinhas atuais. Olha só como que ela protege a tela aqui do Redmi Note 13 Pro 5G. Protege para caramba, ela fica mais alta e protege também as câmeras aqui na parte de trás. Então comprou seu Redmi Note 13 Pro com 5G, dentro da caixa já vem essa capinha, mas também dentro da caixa vem um carregador de 67 watts. Eu vou até pegar ele aqui para vocês. Ele tem esse carregadorzão parrudaço de 67 watts. Aqui no caso no padrão americano, só que aqui na descrição eu vou separar o Redmi Note 13 Pro 5G com o carregador padrão europeu que é o mesmo padrão brasileiro, tá? Vai estar separadinho aqui na descrição para você. Então um ponto e tanto o smartphone já trazer dentro da caixa coisas que são básicas, né? Coisas que a gente espera de qualquer smartphone, qualquer marca de smartphone. E não é isso que a gente recebe hoje em dia quando a gente compra até mesmo um top de linha, né? Então não pode deixar de ser um ponto positivo aqui do smartphone. Ele também vem com película aplicada diretamente na tela. Um carregador de 67 watts custa ali os seus 250 reais. Uma capinha nos 50 deu 300, 330 reais que você já tem ali de acessórios dentro da caixa. Então esse com certeza é um ponto positivo. E o segundo motivo pelos quais, pelo qual eu acho que vale a pena você comprar o Redmi Note 13 Pro com 5G é o seu display. Nós temos aqui uma tela que é muito bacana. É uma tela que tem uma resolução além do Full HD, ela tem uma resolução um pouquinho a mais. Eles chamam de 1.5K, não sei nem se existe essa terminologia, mas é uma resolução superior que vai dar para esse smartphone, cara, uma qualidade muito bacana em reproduções. Vou até abrir aqui um vídeo aqui, ó, que é o nosso vídeo padrão da Costa Rica. E cara, olha só a qualidade que esse smartphone entrega aqui nesse display. O tal do 1.5K com a tecnologia OLED barra AMOLED, não lembra que é agora ao certo. 120 Hz de taxa de atualização aqui para esse smartphone. As bordas são bem fininhas. Olha só como ele tem as bordinhas bem mínimas, né? Digamos assim, aqui para o smartphone. E o nível de preto extremamente profundo graças ao AMOLED. Então, comprando um Redmi Note 13 Pro com 5G, você vai ter uma tela e tanto para você consumir sua multimídia. Além disso, ele conta com, para complementar ali o seu conjunto de multimídia, áudio estéreo. Sai som aqui na parte de baixo, sai som aqui na parte de cima e ele ainda tem entrada para fone de ouvido para você que gosta de utilizar essa tecnologia do passado, né? Enfim, um smartphone que está com um display muito bacana e esse é o seu segundo motivo para você levar em consideração e comprar o Redmi Note 13 Pro com 5G agora. O terceiro motivo para você investir a sua grana no Redmi Note 13 com 5G não poderia ser outro do que o seu hardware. É, meu parceiro, nós temos aqui um processador Snapdragon 7S de segunda geração. Olha só as partículas que ele joga para a gente aqui, ó. No Asphalt 9 que eu sei, não é o game mais pesado do mundo. Vocês já falaram para mim, mas eu gosto de jogar porque eu tenho um parâmetro com outros smartphones que eu testo todo santo dia. E aqui, meu parceiro, a gente tem quase o máximo. Esse smartphone vai rodar os principais games da Play Store suave na nave. Vai rodar o Call of Duty, o Codesinho Mobile, no máximo. Genshin Impact vai rodar praticamente no máximo. A maior parte dos games você vai ter um desempenho e tanto aqui nesse smartphone, meu parceiro. E para você que gosta de jogar sem delay, ele ainda tem ali, ó, a entrada para fone de ouvido para te dar um desempenho maior. Então, em termos de hardware, é um aparelho que com certeza vai te agradar, meu parceiro, demais aqui na sua usabilidade. Porque o Redmi Note 13 Pro com 5G, com seu Snapdragon 7S, Gen 2, 8 GB de memória RAM, 256 GB de armazenamento, vai ter desempenho de sobra para você utilizar. Tanto ali os seus games, como também suas redes sociais. Por que não, né? Ah, André, eu uso redes sociais. O que é que está falando aqui, ó? Estava mostrando anúncio aqui para a gente, mas ele vai te dar um ótimo desempenho. André, mas esse smartphone tem todas as tecnologias. Ele tem 5G, que é básico, né? Todo smartphone, na minha opinião, hoje em dia, deveria contar com isso. E ele tem NFC, meu parceiro. É! André, para que serve NFC? NFC serve para você fazer pagamentos por aproximação com o seu smartphone, igual eu faço aqui, ó, no meu iPhone. É! Coloca o seu cartão de crédito diretamente na memória e você consegue fazer os seus pagamentos, colocar todos os seus cartões diretamente na memória. E ele tem aqui, ó, leitor biométrico. É, meu parceiro, ele tem leitor biométrico no display para desbloquear o smartphone. Então, na minha opinião, o terceiro grande motivo para você comprar o Redmi Note 13 Pro com 5G é o seu hardware, junto aí com o 5G, NFC e as suas funções extras. Aqui na descrição, eu vou separar para vocês links com os menores valores possíveis do Redmi Note 13 Pro com 5G para você comprar e não tomar golpe, tá? Além de ser os menores valores, também vai ser em lojas de confiança para você. Está tudo aqui na descrição. Agora, no quarto motivo para você levar em consideração comprar esse smartphone, eu indico as câmeras do Redmi Note 13 Pro com 5G. Esse smartphone tem um sensor principal de 200 megapixels, o que é muito bacana. Nossa, 200 megapixels. Mas ele, obviamente, não vai te entregar os mesmos resultados de um S24 Ultra. Mas os resultados dele são muito bons. Eu tirei fotos aqui no meu condomínio, em um ambiente com pouca iluminação, com as luzes desligadas. E ele mandou muito bem. Me entregou ali, cara, um nível de qualidade bem próximo do que é o smartphone top de linha. Aqui nesses resultados. Claro, tá? Vocês vendo aqui isoladamente, vocês podem falar Ai, não achei tão bom assim quanto o top de linha tal. Não é tão bom quanto um top de linha, mas é muito bom para o intermediário. Vocês têm que entender isso. Eu estou falando de um smartphone intermediário, mas que te entrega um ótimo resultado. Um ambiente com boa iluminação também. Ele vai arrebentar. Vai te entregar ótimas fotos de flores, de coisas. Tem fotos aqui, ó, do meu Groot, aqui no estúdio. Ele mandou muito bem. Ambiente com pouca iluminação aqui no estúdio também, porque, afinal de contas, aqui não é a melhor iluminação para o smartphone. E ele está mandando bem também. Tanto na foto padrão, quanto no modo retrato, né? Todos esses resultados, o aparelho manda bem demais. E se você quiser, você ainda pode instalar o aplicativo Gcam. Que é o aplicativo de câmera do Google, que vai te dar um desempenho ainda melhor. Nas suas câmeras. Então, com certeza, meu parceiro, o quarto motivo para você comprar o Redmi Note 13 Pro com 5G são as suas câmeras. Mas me fala aqui, você chegou até aqui nesse momento do vídeo. Falta um ponto ainda para eu falar para vocês. Está gostando? Estou te ajudando? Se não deixou o like ainda, meu parceiro? Poxa, está me usando? Sem deixar um like? Dá um like aí para dar aquela moral, para dar aquela fortalecida. Aproveita e se inscreve para não perder os próximos vídeos que eu trago aqui para vocês. Quem sabe assim, você que está aí, não torna esse aqui o maior canal de tecnologia do Brasil. Me ajuda aí, galera. E já que o quinto motivo para você levar em consideração e comprar o Redmi Note 13 Pro com 5G é a sua bateria. Esse smartphone tem uma bateria de 5.100 mAh. 100 mAh a mais do que a gente tem na maior parte dos smartphones por aí. E dá uma diferença e tanto, tá? Esses 100.000 mAh você vai conseguir ter pelo menos, no mínimo, uma hora a mais de tela. E se você tem um uso mais leve, talvez umas duas horas a mais de uso para o seu smartphone. Tirando o Redmi Note 13 Pro com 5G da tomada às 8 da manhã, às 6 da tarde, para você que trabalha em uso corporativo, está ali sempre no seu computador e pega de vez em quando para acessar alguma coisa, redes sociais, você chega no final do dia com uns 30% às 6 horas da tarde, com tranquilidade, tá? Agora, se você usa muito, ah, eu estou sempre ali mexendo, redes sociais, para lá e para cá o dia inteiro, ele deve descarregar por volta das 5 da tarde. Só que ele tem o triunfo de ter um carregador de 67 watts já dentro da caixa. Então, é um aparelho que mesmo se você conseguir descarregar ele no meio do dia, o que eu acho difícil, com 10 minutos de carga, você chega no final do dia suave, tranquilo. Então, na minha opinião, a bateria com certeza é um dos 5 grandes motivos para você comprar um Redmi Note 13 Pro com 5G. É um smartphone que está extremamente completo, está com câmeras muito boas, um bom desempenho, um display incrível, no geral, um aparelho que vale muito a pena de você investir a sua grana. Tem link aqui na descrição para você comprar com os menores valores e em lojas de confiança, para não tomar golpe nem nada nesse sentido. Clique em um desses dois vídeos para continuar no canal do André Felipe ou ali na minha carinha para se inscrever por aqui. É isso aí, muito obrigado e até a próxima!